Sendo a cebola um produto da excelência em Vila Pouca da Aguiar e nos concelhos vizinhos, surge a Aguiar Natur Sabores, um projeto pioneiro que permite a confecção ao vivo e a exposição gastronómica de iguarias dos restaurantes locais, que integram o roteiro gastronómico da cebola. É muito importante haver o conhecimento pelos consumidores, pelos produtos, pelas pessoas que trabalham esses produtos, nomeadamente o consumidor final, que compra a cebola e dava para casa para confeccionar, mas também aqueles que acrescentam valor ou fazem transformação do produto, no caso dos restaurantes, que é o caso mais habitual de valorização dos produtos, é pela gastronomia, também ter o conhecimento do produto, das suas características e podê-lo apresentar cada vez com melhor qualidade e também com alguma inovação. O principal objetivo deste projeto é promover o consumo dos produtos locais aos habitantes e a todos os que visitam o município. Em cada evento, os restaurantes aderentes confeccionam pratos de acordo com a temática. É por isso possível experimentar caldo de cebola, bacalhau frito com cebolada, pão de cebola com chouriço e iscas de fígado com cebolada. E estes até foram alguns dos pratos apresentados na primeira edição da Aguiar Nature Sabores. Há pouca aderência, mas as pessoas com o tempo vão se habituar, mas é muito bom, muito bom. Para trazer a pessoa lá à vila, que é muito importante, faz falta, há pessoal. A Feira Anual da Cebola em Vila Pouca da Aguiar começa no próximo dia 25 de setembro e estes pratos vão ser apresentados nos restaurantes aderentes. O restaurante Rogério, a churrasqueira O Tijolo e o restaurante Costa Só. A Feira Anual da Cebola em Vila Pouca da Aguiar